Gislaine Aparecida 9123 também ganhou Ivana Davidoff que eu já falei também já ganhou Pode retirar, atenção público, pode entrar na pista agora Sem mexer no material E nós vamos ter autógrafo aqui na tenda ao lado do pódio Com os pilotos, grande bico Pode entrar por trás aqui Vai ter um portão aberto pra vocês Pra vir participar Eu gostaria nesse momento Chegou só um segundinho, desculpe o senhor Roberto Pois não O Pippo Castro na somatória de pontos Ficando pela terceira posição Pode que o parecer não pode o Pippo Ele já está no ponto Ó Pippo, você empatou Ele empatou com o Jean Ramos E o seu Ianza agora levantando o Rio Grande do 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 Sul E o seu Ianza agora levantando o Rio Grande do 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 Sul O diretor da Ronda que está feliz como nunca que os seus copinhos estão fazendo de ver de casa Ela, faltou um sol no código O primeiro e o segundo é lá da Ronda Da equipe Ronda O prefeito Hernani vai entregar a equipe campeã da etapa de São Sebastião O aplauso de vocês para a equipe Ronda Móvel Parabéns à equipe Ronda Móvel O aplauso de vocês aos vencedores de São Sebastião E ação, por gentileza Fique por favor com uma foto final ao lado das autoridades Fiquem posicionadas em frente do pobre prefeito Para a foto final ao lado das autoridades Fiquem posicionadas em frente do pobre prefeito Fiquem posicionadas em frente do pobre prefeito